É domingo, é domingo, é domingo de manhã Vou pra beirar do campo assistir uma pelada Beber a rapaziada, queimar uma carne e tomar uma gelada Vou parar no bar da esquina, com um tiracões, tomar uma pinga Enxergando uma torcida, galera nem faz, amigos da antiga Não precisa me ligar, eu volto pra almoçar Quando o jogo acabar, eu volto pra almoçar Se isso não me perturbar, eu volto pra almoçar Não importa o placar, eu volto pra almoçar Tu sabe que jogo é jogo, eu não posso virar freguês O placar está dois a três, eu preciso desempatar Tá valendo dez caixas de cerveja, falta quatro minutos pra acabar O churro está comprando, me roubando, e você me ligando pra zoar Oh, não precisa me ligar, eu volto pra almoçar Quando o jogo acabar, eu volto pra almoçar Se isso não me perturbar, eu volto pra almoçar Não importa o placar, eu volto pra almoçar Tem um tal de caroço fazendo alvoroço, olhando pro lado e tocando pro outro Fazendo tabela com tal de costela, sem cair na área de um e vai marcar O time da gente não tá vendo a bola, e o ama segredo só sabe correr Vão entrar em campo, virar esse jogo, porque quem não ganha não pode beber Esse pegou na beira, tô entrando de sola Se eu pegar de três dedos de cuba no vento Mas me comemora que tá lá, não precisa me ligar Eu volto pra almoçar Quando o jogo acabar, eu volto pra almoçar Se tu não me perturbar, eu volto pra almoçar Não importa o placar, eu volto pra almoçar Tu sabe que jogo é jogo, eu não posso virar freguês O placar está três a três, eu preciso desempatar Tá valendo dez caixas de cerveja, falta quatro minutos pra acabar O juiz tá comprando, me roubando, e você me ligando pra zoar É um tal de caroço fazendo amoroso, olhando pro lado e tocando pro outro Fazendo tabela com tal de costela, sem cair na área de um e vai marcar O time da gente não tá vendo a bola, e o ama segredo só sabe correr Vão entrar em campo, virar esse jogo, porque quem não ganha não pode beber Esse pegou na beira, tô entrando de sola Se eu pegar de teneiro de curma no vento Pode comemorar que tá lá dentro, palma da mão, não precisa me ligar Eu volto pra almoçar, tá bonito Quando o jogo acabar, eu volto pra almoçar Se tu não me perturbar, eu volto pra almoçar Não importa o placar, eu volto Mais uma vez pra afirmar, não precisa me ligar Eu volto pra almoçar, quando o jogo acabar Eu volto pra almoçar Se tu não me perturbar, eu volto pra almoçar Não importa o placar, eu volto pra almoçar E não precisa me ligar, eu volto pra almoçar Quando o jogo acabar, eu volto pra almoçar Se tu não me perturbar, eu volto pra almoçar Não importa o placar, eu volto pra almoçar Tá transcontinental, eu volto com a missão